Ei gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Para de balançar. Olá, bom dia. E aí, beleza? Tranquilo. Então, hoje eu quero te dar uma palavra de motivação. Beleza? Motivação, é isso aí. Acordei motivado, acordei daquele jeito. Ah, Enzo, para você é fácil, de novo, né? De novo com essa história de que para mim é fácil. Para com isso, rapaz. Para com isso. Então, uma vez eu fiquei reclamando, cara, porque eu... Eu toco bateria, né? Aí eu fiquei reclamando, porque a gente ia tocar e eu levava aquele monte de peças. E eu sempre brincava com a galera, falava, é bem o que minha mãe falou, toca flauta, meu filho. E tal, aí todo mundo caiu na gargalhada, mas eu tinha que levar a maioria do material. Mas, assim, nunca me acovardei, porque eu gostava daquilo, né? Fazia aquilo para Deus, fazia com o coração, faço com o coração. E não percebi que era um treinamento, sabe? E por isso eu falei com você, ah, para você é mais fácil, né? Por isso que eu citei essa frase que as pessoas falam. Porque falam para mim, ah, o que você faz é tranquilo, né? Você fica o dia todo lá tocando e tal. É, mas para isso teve um caminho a se seguir, né? E nem sempre só tocar é diversão. Nem sempre tocar é só diversão, na verdade. Para a gente é trabalho, né? E é muito difícil, às vezes, viver só disso. E as pessoas não veem, né? Só veem a alegria que isso nos traz, porque nos traz, principalmente quando a gente faz de coração e para quem a gente faz. Então, eu queria te encorajar, né? Essa manhã, tipo assim, passar por tudo isso com um pouco mais de alegria e visualizar isso, sabe? Visualizar isso, visualizar isso. Visualizar isso de um ponto de vista diferente, sabe? E você está passando por um treinamento e mais tarde isso vai ser bem necessário, sabe? As pessoas, às vezes, chegam aqui no estúdio e vê tudo arrumadinho e falam assim, pô, que legal e tal. Mas não percebe o que foi feito. Não sabe que eu tenho que chegar aqui um pouco mais cedo para dar uma arrumada, para dar uma geral, para deixar cheirosinho e tal. As pessoas chegam, hum, adoro esse cheiro do estúdio, adoro esse cheiro de estúdio, esse cheiro da madeira e essa coisa toda. Então, não sabe o que você passa, sabe? Então, é muito fácil, às vezes, julgar e é do ser humano também, não tá com a pedra, nem taque pedra nesse tipo de pessoa, porque isso realmente é do ser humano. Mas, sinceramente, para você chegar a algum lugar, certamente você vai ter que passar por um caminho. No caminho vai ter buraco, vai ter espinhos, vai ter pedras, isso é normal, sabe? Faça disso um caminho bom. Passe pelo caminho sorrindo, porque certamente você vai colher os louros lá na frente. Então, guarda essa aí, quem te vê hoje não viu o que você passou, certo? Beleza? Ah, eu ainda estou passando. Então, se liga, porque o objetivo você tem, certo? Se não tem, crie um objetivo e siga esse objetivo. Ele vai ser alcançado e provavelmente não vai ser fácil, ok? Parte para cima, um bom dia, vamos nessa. Grande abraço. Quanto espaço eu dei Onde foi tudo o que fiz Os milagres que realizei Onde foi tudo o que fiz